Atenção babaréguas, agora vai Toma, 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 vai, vai Toma, 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 vai, vai, toma Toma, 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 toma Vai toma, toma toma Toma-se, toma só gostosa Vai Toma-se, toma só gostosa Atenção paparéguas Agora, agora vai Tcha, 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 tcha vai Vai, 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 toma, toma Vai, toma, vai, toma essa gostosa Antes de papalégua, só que nela, caralho Oi Gui SP, não importa se dá pulou de raça Cachorro é cachorro Vai, 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 vai Atenção babaregua, agora vai Vai, 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 vai Toma, 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 vai, vai, vai Toma, 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 Só gostosa Atenção paparéguas Agora vai Tchau, 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 tchau Toque nelas, caralho Oi, Gui, esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Vai Atenção paparéguas Toque nelas, caralho Tchau, tchau